Fala aí moçada, beleza? Fala aí comigo ralézeros e ralézeras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 23 de janeiro de 2017, uma segunda-feira com uma semana começando abençoada pra você e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria agradecer do fundo do meu coração como vocês receberam o primeiro ralé na cozinha. Muita gente me perguntou assim, ah Léo, você vai tirar o foco do canal e tal, não vai parar de gravar games? Pô galera, nada a ver mesmo, eu acho que com o canal passando aí dos 35 mil chegando quase a 36 mil ralézeros eu acho que era minha obrigação trazer uma coisa diferente pra vocês e o ralé na cozinha era algo que eu tava afim de gravar realmente há muito tempo mesmo e trazer novidades, de vez em quando trazer variedades, eu acho que conta muito cara. Eu acho que isso só soma o canal e pô, quem que não gosta de comer uma receita bacana, aprender a fazer uma comida diferente e foi assim que trouxe o bolão de carne ralé envolto em bacon, cara, isso tava muito gostoso, vocês não tem noção. E eu tenho um pedido muito especial pra fazer pra vocês. No final do vídeo eu vou deixar o link da descrição do ralé na cozinha e gostaria que você que tá assistindo esse vídeo, se não viu o vídeo, assiste de novo e deixa o like porque se a gente chegar e quando a gente chegar em mil likes nesse vídeo eu vou gravar o próximo ralé na cozinha. Lembrando que esse ralé na cozinha deve acontecer aos finais de semana pra legal um pouquinho mais aí o seu fim de domingo ou final de sábado e sempre vai ser dessa forma. Mas eu agradeço muito a galera que curtiu e mandou comentários positivos também. Então galera, sem muitas delongas, vamos pra primeira matéria. Vocês lembram que eu falei da atualização do Xbox One, a Creators, né galera? E ela tá chegando com uma tonelada de novos recursos de acordo com o site do Windows Club. Uma coisa que eu rachei de rir, cara, eu ri muito mesmo. Perguntaram se eu tinha aprendido a fazer a receita do bolão de carne no Windows Club. Essa galera é zoeira demais. Mas galera, eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês e quem quiser curtir e acompanhar ela na íntegra, é só entrar no site do Windows Club que vai estar na descrição desse vídeo. A Microsoft acaba de anunciar o primeiro lote dos novos recursos para o Xbox One da atualização Criadores, ou Creators, pros membros do programa Insider, ou Preview, né? A atualização Creators tá repleta de novos recursos pra jogadores do Windows 10 PC e Xbox One. E você vai saber o que que tá rolando nessa nova atualização que tá chegando em ondas e em breve eu devo receber e trazer a minha opinião pra vocês num leve review, né? Como eu costumo sempre fazer. A Dash ganhou um novo visual. Uma das primeiras coisas que você vai notar é o visual diferente da tela inicial. Agora ela tá muito mais veloz. As Tiles, ou Steelers, né? Depende como você interpreta a palavra. Os Tiles principais também mudaram e aparecem novas opções para acessar o Game Hub e interagir com os Clubs. Por sinal, se você não tem o Club, galera, entra no Clubs do Blog e Ralé no Xbox One, que eu tô aceitando uma galera lá. Só procurar lá em Comunidade, Clubs e Blog e Ralé e YouTube. Cês vão me achar lá. A tela inicial vai ganhar o plano de fundo do jogo que você tá jogando. Olha que massa, cara. Enquanto você estiver jogando um BF ou um Forza, vai tá um papel de parede randômico lá atrás, né? Um guia mais rápido e intuitivo. A próxima coisa que você vai perceber é que o guia foi atualizado. Ao pressionar o botão do controle vai aparecer o novo guia, e não importa o que você estiver fazendo no momento. Com o guia foram adicionados novos recursos e funcionalidades. Você notará que há uma nova página inicial. Essa página foi concebida para o conteúdo que mais lhe interessa, incluindo seus jogos e aplicativos, home, loja, os jogos e aplicações recentemente jogados, e os seus tiles fixados, aqueles quadradinhos. Isso é um tile, galera. Também oferece acesso rápido aos seus controles de mídia ao reproduzir, por exemplo, um tipo de música. Outra coisa, nova maneira de executar várias tarefas. Você vai poder abrir o guia pressionando X ou Y no seu controle para gravar seus momentos de jogos favoritos. Por enquanto ainda não modificou o temporal. Muita gente pergunta se dá para gravar mais de 5 minutos, mas por enquanto não é possível ainda. Você também vai poder rastrear novas conquistas. O novo guia também permite que você seja capaz de transmitir instantaneamente através do BIM nas próximas semanas. Olha isso, galera. Lembrando que o meu canal no BIM é Blog Ralei. Daqui a pouco você também vai poder transmitir através do Xbox One. A Cortana foi aprimorada, galera. Chegou em português já? Ainda não. Pelo menos que eu saiba não. Há uma série de novos adicionais para a Cortana, tornando seu Xbox One muito mais inteligente. Nessa atualização você pode definir lembretes e alarmes para que você não perca sessões de jogos, por exemplo. Nas próximas semanas vamos lançar mais atualizações para a Cortana para melhorar ainda mais a sua experiência no jogo. assim como atualizações contínuas de desempenho e confiabilidade. Melhorando as atualizações do sistema. Nosso objetivo com as atualizações do sistema é que você nunca precise se preocupar com elas novamente e torná-las mais claras quando a atualização do sistema estiver disponível. Isso ajuda muito, né pessoal? Para ativar isso, estamos atualizando a interface para que as etapas sejam fáceis de entender. Também vamos permitir que todos os proprietários do Xbox One mantenham seus consoles, jogos e aplicativos atualizados. Outra coisa, permitir que o Xbox One seja acessível a todos. Uma área importante nessa versão é permitir que o Xbox One possa ser usado e jogado por todos. Tomemos, por exemplo, o nosso novo recurso Copilot, ou Copiloto, que permite que dois controles atuem como se fossem um. Isso ajudará a tornar o Xbox One mais convidativo para novos jogadores. Leitor de Blu-ray, galera. O leitor de disco Blu-ray no Xbox One, agora em beta, suporta a transferência de fluxo de bits, que permite ao seu receptor decodificar áudio nativamente. Todos os formatos BeatStream são suportados, incluindo novos formatos como Dolby Atmos, que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal. Essa é a primeira série de atualizações, e há mais por vir. Beam, Arena, Modo de Jogo do Windows, atualizações para Cortana e muito mais, estão a caminho, galera. Inclusive, no site do Windows Club, vocês conseguem ver um vídeo lá do YouTube mostrando tudo isso, mas a minha obrigação é que eu tenho que dar um briefing para vocês e mostrar que a parada está acontecendo. Claro, maiores informações eu vou trazer para vocês, e assim que chegar para mim, eu vou trazer aqui no canal. E para finalizar esse High News de hoje, galera, a matéria é a seguinte, também está lá no Windows Club e diz... O jogo PlayStation Forza Horizon 3 segue imbatível como o exclusivo mais vendido nos últimos tempos. Galera, você tem noção do que é isso? Durante a última semana tivemos a estreia do Gravity Rush 2, um jogo exclusivo PlayStation, que apesar de sua primeira semana, só conseguiu se posicionar na posição 16 atrás do Forza Horizon 3. Quem gosta dessas notícias é o Tiff, do Xbox Mil Grau, né? Que nessa semana, novamente, ficou entre os 10 mais bem vendidos. Enquanto isso, o Gears of War 4 tem caído desde a semana passada para a posição 23, mas ainda se encontra em um local muito confortável. Para vocês terem ideia, os jogos mais jogados, galera, e a lista completa também você confere no link da descrição, vou falar os 10 primeiros. 1. GTA V. 2. FIFA 17. 3. Code Infinity Warfare. 4. BF1. 5. Watch Dogs 2. 6. Rocket League. 7. Steep. 8. Forza Horizon 3. 9. Mafia 3. E 10. Overwatch. Então dá para vocês sentirem o drama aí de quanto jogo bom está nessa lista que você confere, como eu falei para você, na descrição desse vídeo aqui, beleza? No mais, moçada, muito, mas muito obrigado pela sua companhia. E eu tenho também outro convite para fazer para você. Você que está aí assistindo esse vídeo, provavelmente deve estar com o celular na mão, entra no Instagram, blogralé e me segue lá, porque entre hoje e mais tarde, e amanhã eu vou fazer uma live trocando aquela ideia com os inscritos lá pelo Instagram, que a última foi sensacional, muito legal mesmo. Então, Instagram, blogralé, Facebook, Twitter, Snapchat e live também, todos eles, blogralé, pode correr para me seguir. E você que está aí do outro lado, dá aquela moral para mim no vídeo ralé na cozinha, porque é muito importante. Galera, esse é sinal que eu estou trazendo coisas novas para vocês e vocês estão aprovando, né? Deem uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar muito, foi uma receita muito gostosa que eu fiz. Então, deixem um like para mim nesse vídeo que está aqui embaixo. Então, já vai clicando assim que acabar esse vídeo, para você correr lá e deixar o like e compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Lembrando, chegando em mil likes, a gente na outra semana já grava o próximo Ralé na Cozinha. Então, eu estou contando muito com vocês, raleseiros, afinal de contas nós somos 35 mil, quase 36 mil, rumo aos 50k para a gente se ver na BGS em 2017. Tamo junto e misturado, aquele abraço, fiquem com Deus. Ah, deixa o like favorito nesse vídeo também. Fui, valeu moçada!